Numa das suas respostas, o senhor fez referência ao conselhão. Eu lhe pergunto, o conselhão de fato funciona? Ou o conselhão é muito mais assim, vamos dizer, uma maneira de afagar o ego de pessoas que são importantes na vida nacional? Ó, Juca, primeiro o conselhão, ele é uma instância de diálogo. Num mundo tão polarizado e num Brasil que estava tão polarizado, onde as pessoas nem se respeitavam quando não estavam no mesmo lugar por conta de divergências, só o fato do conselhão ter sido retomado já teria um grande benefício para o país. Porque ele está ali, o conselhão tem, desde a Dilson Monteiro Alves e a Leila Pereira, para brincar aqui entre nós, corintianos e os palmeirenses, mas tem o cara, a liderança do MST sentado do lado de um grande produtor do agronegócio, tem a Febraban dos bancos e os sindicatos dos bancários. Então o fato da gente retomar um instante de diálogo no país já seria muito positivo. Mas além disso, a gente instalou uma metodologia nova no conselhão esse ano, que é você ter pequenos grupos de trabalho e câmaras técnicas. Então você tem cinco grandes câmaras técnicas, comissões, a gente chama de comissões temáticas, desenvolvimento econômico, desigualdade, sustentabilidade ambiental, gestão pública e democracia e justiça e direitos humanos, que tem feito, por exemplo, avaliações das ações do governo, os ministros vão lá, prestam contas, interagem, mudam suas políticas públicas a partir dali, e tem grupos de trabalho, que tem um prazo específico para terminar seu trabalho, foram seis grupos de trabalho que apresentaram o produto do presidente Lula agora em dezembro o seu produto. Então tem um trabalho muito positivo da política da primeira infância, que apresentou em dezembro o presidente Lula já a primeira proposta de uma política de primeira infância no país, aprovamos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, uma diretriz sobre marcação e acompanhamento dos recursos para a primeira infância, se você não integrar as políticas de educação, saúde, esporte, cultura, qualificação profissional, que se voltem para a primeira infância, você não consegue potencializar ao máximo essas políticas. Um grupo de trabalho sobre recuperação de terras degradadas, o presidente Lula diz o tempo todo, uma das ações fundamentais que nós vamos fazer no país é recuperar as terras que foram degradadas, ninguém precisa desmatar mais para produzir mais no país. Um grupo de trabalho do meio ambiente, da agenda ambiental, que preparou a Cúpula da Amazônia, vai preparar a COP30. Um grupo de trabalho sobre crédito, como a gente baratear o crédito no país, derrubou propostas concretas que o Ministério da Micro e Pequena Empresa e Empreendedorismo e o Ministério da Fazenda vão implementar já no próximo ano para a gente ampliar a oferta de crédito no país. Então, propostas concretas trazidas pelo Conselhão. E retomando esse trabalho, então, para você ter ideia, foram dois momentos do pleno do Conselhão, juntos os 200, mas mais de 30 reuniões das comissões temáticas e mais de 100 reuniões ao todo do grupo de trabalho, de interação com os ministérios, trazendo atores, reelaborando os programas de políticas públicas do governo. Acho que foi um momento muito positivo e que está sendo retomado no país. e que está sendo retomado no país. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.